E aí nerd, beleza? Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de notícias e vamos começar falando de Deadpool Ele acabou de bater mais um recorde, hoje oficialmente Deadpool, ele é o segundo maior filme de origem de um super-herói Entre aspas, só ficando atrás de Homem-Aranha, ele já passou de Guardiões da Galáxia, Homem de Ferro, todos os outros que já existiram Pois é, é o segundo maior, só fica atrás do amigão da vizinhança E agora para quem achou que a DC já estava na pior, parece que o jogo virou Porque o Batman vs Superman está quebrando recordes aí no cinema Essa é a estreia nos Estados Unidos, Batman vs Superman fez 170 milhões de dólares, não é pouca coisa E é a maior estreia de um filme que a Warner já fez E como se não fosse bastante, a estreia de Batman vs Superman no mundo inteiro já arrecadou 420 milhões de dólares Sendo a maior estreia de um filme de super-heróis na história da humanidade E a galera falando que o filme é ruim, né? Ai, ai E agora como se já não fosse o bastante, Ben Affleck fazer um dos Batmans mais fodas do cinema Ele está roteirizando e dirigindo algum projeto que não pode ser revelado Com o Geoff Jones, um roteirista e escritor da DC Comic Ou seja, eles falaram que é um grande mistério Mas o que será que está por vir aí? Um filme do Batman? Um filme da Liga da Justiça? Que filme será que o Ben Affleck irá dirigir e fazer o roteiro? Então comenta aí embaixo qual filme que o Ben Affleck irá fazer E se inscreve no canal pra não perder mais nenhuma notícia É isso aí, um beijo na sua bundinha e tchau! Tchitica! E nesse vídeo eu vou falar os 5 motivos que Batman vs Superman é o melhor filme de heróis que existe Tchitica! Tchitica! Obrigado.